Galera, quer comprar coins de um jeito barato, seguro, rápido e confiável? Entre agora no site FIFA Coins Comprar, galera. Eles aceitam boleto, cartão de crédito, transferência bancária e Paypal. E detalhe, suporte em português. O link tá aqui na descrição. Bora lá comprar e montar o time dos sonhos, galera. Fala, galera! Crocodilo da Crocodilo Games, hoje estamos aqui para mais um vídeo sensacional de FIFA 16. E hoje, para a nossa segunda parte desse Foot Draft muito legal. Você que não assistiu a primeira parte, bora lá dar uma olhada. O segundo jogo do primeiro episódio está espetacular. Nós estamos com esse time aí, com Messi, Totti, Neymar, Cristiano Ronaldo e Bezema em form. Você que ainda não deixou o seu joinha, bora aí fortalecer com aquele seu joinha maravilhoso. Você que é novo, clique aqui embaixo no botão inscrever-se, para não perder mais nada do que rola no mundo do FIFA. E mais nada do que rola aqui no canal. Bora procurar um adversário. Quando encontrar, eu volto, galera. Adversário encontrado, galera. Vamos enfrentar ali um adversário com símbolos e uniformes do Chelsea. Vamos ver ali quem que nós vamos ter que enfrentar. O time dele chama Rei das Copas. Vamos ver o elenco que nós vamos ter que enfrentar nessa partida, galera. Vamos lá. Vamos ver aí que está carregando. E olha aí, é um timão também. Ele tem o Daniel Alves, o Cartinha Totti, tem o Cristiano Ronaldo e o Neymar e o Benzema em form, igual a gente. Vai ser pedreira, galera. Rei das Copas é o nome do time dele. Vamos ver aí se a gente consegue ter sorte, ganhar essa partida e ir para a grande final do footdraft, que é o nosso grande objetivo. Crocodilo Games versus Rei das Copas. Vamos para cima deles, galera. Vamos com tudo. Nosso time tem que melhorar muito ali ainda nessa parte aí, nas outras partidas. E olha os caras chegando aí, galera. Olha os caras chegando. Mano, o Caminho monstro, galera. Galera, o Caminho, o que ele fez no primeiro episódio foi de se aplaudir de pé. Vamos, Zika. Tira daí. Caramba, mano. O gol dos caras, mas logo no comecinho, velho. Mano, o primeiro lance, cara. O primeiro não, o segundo. No primeiro, o Caminho fez um milagre. E agora nessa bate e rebate dentro da área aí. Olha, sobrou para o Godin sozinho, cara. Puta merda. 1x0 para os caras, galera. Meu Deus. Vamos nós, né? Vamos correr atrás do prejuízo de novo, galera. De novo. Olha aí que bolão do CR7. Vamos, Neymar. Vamos, Neymar. Vamos, trocou. Está lá, velho. Que beleza. Que passe do CR7, galera. Que passe. Açucarado. Passou um melzinho no melão. Tocou na frente. Aí foi só endireitar o corpo e dar aquela chapada. Bater aquela na bochecha da bola. Tirando do goleiro. É rede, galera. É rede. 1x1. Empatamos essa porra. Toda hora saímos atrás. Isso é louco, velho. Vamos. Isso, meu querido. Acerta o passe. Acertou uma. Vamos de novo. Olha o Cristiano Ronaldo. Não vem seco, parça. Não vem seco. Vai pintar mais um. Está lá, velho. Está lá, porra. 2x1. De virada de novo. Viramos rapidamente. Outra. Jogada do CR7. Rabisco mesmo, galera. É um rabisco mesmo. Meu Deus. Olha aí. Dei aquele lindo drible. Eu tenho esse tutorial de drible aqui na descrição, galera. Se você quer aprender, é só dar uma olhada. 2x1 para a gente. Estamos mitando, galera. Estamos indo rumo à final. 2x1. 15 minutos. Olha aí. Olha aí que mamãozinho. Olha aí que chuchu beleza. Não vem seco não, que eu estou muito habilidoso. Vamos, filho. Linda bola para o Messi. Vamos, Messi. Está na hora. Você só apareceu no finalzinho do outro. Opa! É penalidade máxima. Derrubado na área o Lionel Messi. Vamos ver se foi pênalti. Veio o Santos. É, uma trombada, né, galera? Mais ou menos pênalti, né? Mais ou menos. Nós não temos culpa. 2x1. Precisamos abrir vantagem. Vamos lá. Vamos. Vamos. É rede. Vamos, Crocô. Vamos lá, velho. Vamos que vamos nessa porra. 3x1, galera. Começamos perdendo, mas já viramos essa bagaça. Mais um dele do CR7. Que beleza. Que beleza. Estamos na frente. Ufa. 3x1 é um bom resultado. Temos que tomar muito cuidado. Mas estamos com uma vantagem muito boa agora, galera. Estamos indo rumo à final do footdraft. Boa, CR7. Tamo junto. Isso. Isso. Vamos pegar, pai. Não deixe os caras gostarem do jogo. Olha o Neymar sozinho lá, mano. Vamos. Vamos, pai. Meu Deus do céu. O cara rabiscou. Camene monstro. Nem preciso falar. Meu Deus. Sai, zica do pântano. Sai, zica das Arábia. Meu Deus do céu. Mano. Ah, não, velho. Cara, eu pensei que ele já tivesse saído da área, mano. Deu o bote muito precipitado, cara. Mano, pênalti para os caras aos 45, mano. Se o cara faz esse pênalti aí, mano, bota o cara no jogo de novo. Vamos lá, Camene. No primeiro episódio, você mitou, pai. Você mitou. É a hora de mitar de novo, mano. Vamos. Vamos. Boa, Camene. Monstro. Monstro, Camene. Monstro, monstro, velho. Você é louco. Vai pegar o cara de novo. O cara sozinho. Puta, que osparola, velho. Na trave, mano. Que paulada. Tira daí, cacetada do padrinho. Mano, do céu, velho. Vou fazer aquela jogadinha agora para ver se imita. Passou o Lionel. Isso, a jogadinha ensaiada. Vamos, Messi, mano. Mano, nossa, o Messi deixou o cara passar na frente, mano. Ganhar no corpo, mano. Cacetada, velho. Meu meio de campo, acho que morreu, mano. Depois eu vou ter que substituir. Não é possível, mano. Os caras estão morrendo. E olha eu dando bote que nem um juvenil ali. Vamos, filho. Vamos pegar o CR7, velho. Tá osso, hein, galera. Tá osso. Os caras, gol dos caras. Mano, olha aí, velho. Olha aí o que o CR7 fez, velho. Ele veio trazendo. Ninguém pega o cara, mano. Olha lá, velho. Deu uma sapatada ali que você acerta o goleiro. Manda para o TI na hora. Isso é louco. Que calma, mano. Os caras chegando aí, galera. Olha os caras chegando aí. Mano, vamos pegar. Ninguém dá o bote. Sérgio Ramos foi no vácuo. Meu senhor amado. Boa, Kamene. Mano, o jogo tá tenso para o nosso lado, hein, galera. Tá muito tenso. Um jogo que tava fácil. Ele já perdeu o pênalti. Ninguém vai na bola. Boa, Kamene. Mano, ninguém vai na bola. O time tá morto. Vamos ver se a gente acerta um contra-ataque aí. Bora, CR7. Vamos, Rakitic. Caramba, foi muito curta. Mas deu certo. Vamos, Benzema. Ganhou. Linda boa. Vamos, CR7. Não vem seco não, parça. Vem seco não. Vem seco não. Vamos, CR7. Vamos, CR7. Tá lá, velho. Tá lá nessa porra. Ufa, velho. Mano, pensa no calor que tá nesse quarto aqui. Ião passando raiva com esse time, filha de uma mãe. Que beleza. Mais uma rabiscada do CR7. Batida firme. Tá lá. Abrimos dois de vantagem. Graças a Deus, galera. O jogo tava ficando tenso porque o cara tava gostando da partida. 4x2 pra gente, galera. Ufa. Minha barbaridade, mano do céu. O cara... Olha aí, ninguém pega o CR7, mano. Cada rabiscada ali sai da até medo. Olha aí, os caras chegando de novo, velho. Mano do céu, que zaga filha de uma mãe, cara. De novo, de novo, de novo. O cara fez o que quis daquele lado ali. Não é possível, meu. Mano, o cara tá no jogo de novo. Jogo equilibrado de novo. 4x3. Cê é louco, velho. Cê é louco. Nossa senhora. Meu Deus do céu, velho. Meu pai do céu. Tomou um empate de novo. Mano, não quero dar... Meu senhor amado. Boa, Matiel. O Mati... Ai, daí, Zica do Pântano. Tira essa porra daí, velho. Boa, Kamene. Nossa, o time parou, velho. Quase tomeu gol os 90 de novo. Sai, Zica. Sai, Zica. Mano, boa, Kamene. Monstro. Monstro, vou escolher você pra sempre, mano. Você é um negro maravilhoso, velho. Vamos, Kamene. Boa, velho. Que goleiro, velho. Isso é um mito sagrado. Mano, aê. Ergue o braço. Fim de jogo. Estamos na final, galera. Puta merda, velho. Kamene é o Pelé do gol, galera. É o Pelé do gol. Monstro sagrado. Eternizado. Monstro, 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 monstro. Estamos na final. Mais uma final de footdraft, galera. Com muito sufoco. Suador total aqui durante as partidas. Estamos sofrendo demais pra conseguir as nossas vitórias. Cristiano Ronaldo levou a bola ali. Mas foi tenso, viu, galera? 4x3. O cara deu muito trabalho. O rei das copas aí. Vamos procurar adversário na final. Quando eu encontrar, eu volto, galera. Olha aí, galera. Nossa terceira bolinha conquistada. Vamos com tudo aí pra cima agora nessa grande final. Tomara que dê tudo certo. E a gente consiga trazer mais esse caneco aqui do footdraft pro nosso canal. Vamos que vamos, galera. Vale o seu like aí, galera. Estamos suando aqui, galera. Tá um calor da porra. Partida encontrada, galera. Vamos enfrentar um torcedor ali do Atlético Mineiro. O time dele chama Atlético Mineiro mesmo. Vamos ver aí o elenco que nós vamos ter que enfrentar nessa partida na grande final. E olha aí o ataque do cara. O ataque não. O time inteiro, né, galera? Ele tem Neymar, Totti, Nessi, Totti, Agüero, Cristiano Ronaldo, Informe, De Bruyne. Mano do céu. Quanta paulada. Vai ser tenso essa partida. Vamos ter que ter muita concentração. O ataque do cara é perigosíssimo, mas muito perigoso. Crocodilo Games versus Atlético Mineiro. Vamos pra cima deles, galera. E tomara que dê tudo certo nessa partida que vale o título do footdraft. Vamos lá. Vamos se concentrar porque é a grande final. Vamos lá. Começa a partida. Vamos pra cima deles, crocô. Vamos com tudo. Meu pai. Meu Deus. Já deram um rodo ali no meu moreno ali sem ele fazer nada. Meu pai do céu. Lá vem chegando os caras. Vemida ao bote. Aí sim, mano. Primeiro chute na final. O cara já faz 1x0, cara. Meu Deus. Vamos. Vamos, mano. Vamos acordar time do caramba. Meu Deus do céu. E lá vem os caras de novo. Olha aí o meu time tudo aberto. Mano. O cara acertou o passe. Sai zica do pântano. Tira daí, Caminho. Aí é gol dos caras de novo, galera. Gol dos caras. Olha aí. Mais um do Messi. Azedou, hein? Azedou. Minha nossa. Boa CR7. Vamos, vamos, vamos ver se a gente diminui essa parada, mano. Nossa, o cara... Mano, meu time não consegue ganhar uma bola deles. Vamos, ganhou uma primeira. Linda bola. Vamos, vamos, vamos. Mano, não entrou essa porra, velho. Eu não acredito, velho. Vai CR7. Solta o... Mano, nem deixa de chutar. Essa bola não entrou. Mentira. Meu senhor. Meu time não ganha uma trombada. E olha aí, velho. Nossa, o Messi do cara tá tunado. Lá a bola não entra. Aqui o cara bate de finesse shot lá da casa do Carvalho. E a bola vai no ângulo. Deve ser isso mesmo. Tá osso, galera. Tá osso. Osso pesado. Precisamos virar. Eu fiz umas mudanças no time ali, galera. Coloquei umas instruções novas no time. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver. Vamos, Roberto. Olha o Raquitite. Vai, Raquitite. Vai, Raquitite. Tá lá, velho. Tá lá, porra. Mano. Conseguimos fazer um gol rápido, hein, galera. Um gol rapidinho. Isso ajuda muito. Isso ajuda muito. Caramba, velho. Primeira bola que a gente conseguiu entrar. Conseguimos fazer o gol, galera. Vamos se concentrar. Que dá tempo. Tem muito jogo ainda. Vamos. Vamos tocando a bola com paciência. 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 Lindo a bola pro menino do topete dourado. Não vem seco que eu rabisco, pai. Não vem seco que eu rabisco. Vai pintar o segundo. Mano. O goleiro pegou, velho. Como que ele pegou essa bola? Mano. Pega o Messi dos caras. Não é o Messi. É o Cristiano Ronaldo. Mas tá voando e voando baixo, velho. Ai, sai. Meu Deus. Onde eu vou, crocodilo? Mito Khamene pegou. Pega outra, Khamene. Sai, zica. Puta. Tira daí, porra. Tira daí, time. Tira dessa porra daí, Khamene monstro. Sagrado. Isso, pai. Acerta uma, Rakitic. Olha o goleiro dele fazendo merda. Vamos. Vamos. Cruza. Vai ser reset. Tá lá, velho. Tá lá, mano. Tá lá, é hate nessa porra. Boa, CR7. Você é um monstro, velho. Você é um monstro. Ele fez uma cagada histórica. Tamo no jogo, hein, galera. 61 minutos. Dá pra buscar. Entramos no jogo e não é piada. As instruções no que eu coloquei no time melhoraram o meu time demais. O time tá avançando bastante, mas estamos conseguindo chegar mais vezes. No primeiro tempo, não conseguimos chegar de jeito nenhum. Mano, tira essa porra daí, velho. Meu Deus do céu. Essas faltas perigosas. Hum, boa, Khamene. Tira daí. Senhor amado. E a bola sobra. Boa, Khamene. Monstro. Monstro. É o Pelé do gol, galera. É o Pelé. É o monstro sagrado do goleiro. Você é louco, Cachoeira. Mão em cima da linha. Tira essa porra daí. Boa, Khamene. Nossa, o Khamene joga demais esse informe, galera. Nossa, você que não assistiu o episódio anterior, pode dar uma olhada lá. Boa, velho. Linda bola. Linda bola. Isso vem, Messi. Vem trazendo. Opa, juizão. Eu não espero nada além do vermelho, galera. É o vermelho, com certeza. Isso, professor. Bota pra rua. Tá fazendo um antijogo, porra. Meu Deus do céu, velho. Mano, eu ia vir com o Messi e já ia dar aquela chapuletada, mano. Isso, caramba. O cara tá batendo mais um. Meu Deus, esse não conseguiu. Vamos, Messizinho. Vamos, Messizinho. Vamos, Messi. Vem um pra buscar a bola ali e dar a bola pro Benzema. Ai, cara, cadê o fake shot errado? Olha ali, foi pênalti, juiz. Mano, mas foi escanteio, né? Puta, tamo nos acréscimos, galera. Ai, já coração. Vamos que vamos. Vamos, Rakitic. Vem buscar a bola, meu querido. Vem buscar a bola. Você mesmo, Robertão. Vamos, Roberto. Isso, isso. Enganamos eles, galera. Enganamos eles. Vamos, Neymar. Vamos, Neymar. Lindo o drible. Olha o gol. Gol, porra. Tá lá, velho. Tá lá dessa porra. Porra, Neymar. Porra, velho. Porra nessa porra. Porra, empatão essa porra, galera. Mano, tava perdendo de 3x0, galera. Tava perdendo de 3x0, mano. Cê é louco. Empatão aos 90. Nossa, eu tô suando aqui, galera. Olha aqui, mano. Minha nossa senhora. Nossa, que drible. Que drible. Boa, Neymar. Boa, galera. Tamo no jogo. Ele tá com medo, galera. Ele tem um jogador a menos agora. Ele expulsou o jogador dele. Nossa, eu perdi até a voz, galera. Perdi até a voz. Vamos lá, juizão. Acaba essa porra pra gente respirar e ir pra prorrogação. É isso aí, galera. Tava perdendo o primeiro tempo de 3x0. Coloquei umas instruções. O time melhorou. 3x3. Vamos com tudo pra cima deles na prorrogação. Vamos com tudo, galera. Puta merda, mano. Esses escanteios é osso, galera. É osso. Já tomamos um gol de escanteio. Agora ele tá trazendo aqui pro cantinho. O jogador tá tudo morto. Qualquer botezinho errado. Tira daí essa piroca, velho. Caramba, velho. Não marca. O time tá muito cansado, galera. Muito cansado. Mano, de novo, velho. Você é louco, velho. Sai zica. Sai zica. Mano, na trave, velho. Tira daí, Sérgio Ramos. Mano, ou Sérgio Ramos fazendo merda. Meu Deus. Olha o jogo querendo me lascar. Tira daí, porra. Vai. Isso. Olha o cara entregando a paçoca. Isso. Não vem seco. Isso. Lindo a bola. Vai. Vai que não tá. Vai entrando. É rede. É rede dessa porra, velho. Tá lá, velho. Tá lá, mano. Que porra, velho. Isso é louco, mano. Nossa. Viramos, galera. Viramos. 4x3. Monstro. 4x3. Monstro. Olha que passe do CR7. Aí, mano. O goleiro ainda tangou. Ela foi morrendo devagarzinho, galera. Haja coração, galera. Viramos. 114 minutos nessa final. Mano, que jogaço, galera. Que jogaço. Hoje vale seu like. Mano, que jogaço. Monstro. Monstro mesmo. Vamos, porra. Vamos, vamos. Isso. Olha o cara entregando a paçoca. Vai, Neymar. Vai, Neymar. Neymar. Pra fechar com chaves de ouro aos 120 minutos. Um jogo que a gente tava perdendo de 3x0, galera. Tava perdendo de 3x0. Viramos pra 5x3 na final do draft. Mano, que foda, velho. Tô suando. Tá um calor da porra aqui dentro desse quarto. Pra não fazer barulho. Tá tudo desligado. Ventilador, mano. Viramos essa porra. Vamos, juizão. Pode acabar. É. E o braço é campeão. Campeão do footdraft, galera. Mano, que virada, galera. Que virada, mano. Mano, hoje foi... Mano, que jogo, velho. Que jogo. Perdendo de 3x0 o primeiro tempo. Coloquei instruções dos meus jogadores do meio de campo ali. Pra eles subirem mais pro ataque. Mano, batata. Coloquei algumas coisinhas, modificações. Fizeram a diferença. Olha o Neymar levando a bola do jogo. Essa foi merecida, galera. Foi muito bom esse jogo. Jogão. Bom, galera. Tá aí o nosso jogo. Ele teve mais finalizações com a gente. O primeiro tempo, praticamente, a gente não jogou. Tá aí a nossa quarta bolinha conquistada. Ufa, galera. Nossa, essa aqui foi até cansada. Depois dessa aqui, a hora que acabar o jogo, eu vou até tomar uma ducha. Porque eu tô suado, galera. Eu tô suado. Olha aí. A gente ganhou um pacote ouro raro. Outro pacote ouro raro. E um pacote ouro prêmio, galera. Vamos ver aí o que nós vamos tirar no nosso packzinho. Vamos abrir primeiro esse packzinho aqui, que é o mais simplesinho. É o mais barato, né, galera? É o mais... É o que vem só três ouros raros. E vamos ver aí se vem alguma coisa, né, galera? Vamos ver aí. Nesse packzinho é difícil. É, galera. Como eu falei, Bradley. Um Bradley ali, um tal de Zaza, que eu nem sei quem que é. Mais uns contratos. Esse primeiro packzinho não veio nada, né, galera? Mas nos próximos, quem sabe? Nos próximos, prometem. Vamos lá. Vamos dar uma olhada nos outros packs, galera. Bom, galera. Vamos pro nosso segundo pack aqui. Esse aqui tem 12 raros, galera. 12 itens raros. Claro, tem contratos, negócios. Mas vamos ver, galera. Vamos ver, vamos ver. Opa! Opa! Di Maria, galera. Di Maria já valeu a entrada no draft, hein? A última vez que eu vi o Di Maria, acho que ele tava uns 40 mil. A entrada no draft é 15. Vamos dar uma olhada aqui no nosso querido Di Maria. Quanto que tá ali, quanto que ele tá valendo no mercado. Eu não lembro se ele caiu o preço. 45, 32, 30, 30, 32. Olha lá, galera. Tem um... Tá variando os valores aqui, mas... É isso aí, galera. A gente tá entre 32 e 30 mil. Bom, galera. Estamos aqui no último packzinho. Tiramos o Di Maria, galera. Vamos ver nesse aqui o que vai vir. Tomara que venha alguma coisa boa pra gente agora. Opa! Shirley, galera. Boa, o Shirley. Eu não sei quanto tá valendo também. Não deve tá valendo muito o Shirley. Veio mais uns contratuzinhos. Veio mais uns detalhes aqui. E mais nada, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais esse footdraft. Galera, eu tô colando, galera. Tá muito quente aqui. Quero agradecer a todos que acompanharam esses dois episódios. Assistem o primeiro episódio. O segundo jogo vale muito a pena. Muito parecido com esse aqui. Um jogão. Deixa aí o seu likezinho. Se você é novo, clica aqui embaixo no botão inscrever-se pra não perder mais nada do que rola aqui na Crocodilo Games. Eu vou ficando por aqui. Um abraço pra vocês. Até o próximo vídeo e fui, galera!